E fala rapaziadinha, beleza? Salve, salve aqui, quem fala é o Nunes, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, quer roletar comigo, cara? É só colar no TS dia de segunda e quinta aí, a partir das 10 horas da noite aí. Lê a descrição aí que vai tá o TS aí pra vocês, entendeu? Então lê a descrição aí pra não ficar fazendo pergunta repetida nos comentários, é só colar no TS. Ah, Nunes, mas eu não tenho TS, é só mandar a conta na página igual todo mundo sabe aí. Então espero que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito. Curte o vídeo roletando aí, família, que só foi mitada, hein? E deixa o like aí, bora bater 3 mil likes nesse vídeo, não esquece do like. Valeu, fui! Essa caixa aqui eu não erro, filho, essa caixa aqui é foda. É só a sequência de mesmo jeito que eu roletei na minha lá desde aquele dia, filho, que eu peguei as armas. Só veio armas sim. Aí, Nunes, aí depois tu tenta pegar o ticlo de lá pra mim. Tá, vou fazer aqui. Vou gravar aqui já que a próxima é o pai. Pensou em tirar lá a SWAT? Tentar pegar lá a SWAT. Eu tentei sem ticlo, foi pro Jack ontem. Não ganhei nada, sem ticlo. Aí vocês vêm pra perto de mim agora, nessa onda, pro zumbi juntar, pra aglomerar. Vem pra perto de mim. Cadê o zumbizinho? Deixa eu ir juntar. Só não me trava, mano. Só não me trava. Calma aí, deixa eu ir juntar aqui. Opa, já ganhei a arma. Sai, sai dessa lá. 8 tic, a WM Ultimate Gold. 8 tic, aí sim, hein. Aqui, olha lá, aqui. 27, mas lembrando que eu comprei 50, né, filho. O evento mensal tinha que ser assim, né? 50 caixas de... Todo evento mensal botar 50 caixas de arma, mas arma maneira. Ai, ganhei, porra. Ganhei a desert. Tem que vir uma arma, porra. Tá maluco. Faltando 15 caixas. Tomara que venha outra arma pra esse moleque aqui, mano. Transferir, 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 transferir. Porra, aí não rende dinheiro, velho. Tá maluco? Meu velho, vou ganhar a M4 aqui, meu velho. Vou tirar essa M4 Fenix aqui pro meu parceiro. Olha só, hein. Se aquecer a mira, já era, filho. Se jogar um DM, acabou. Aí, ganhei. Ah, ganhei a K, mano. Pensei que eu ia pegar a M4, cara. Ah, mano. Pensei... Eu pensei que eu ia ganhar a M4, mano. Aqui, ó. Zew... Ah, porra, maior vacilo, mano. Olha o nome da conta. Vinicius. Vinicius, ó. Aí, eu vou tirar o fone e vou ganhar. Olha aí, olha aí. Vinicius, Caixa Fenix, olha aí. Olha só, hein. Olha só, meu Deus. Ó. É, rapaz. Conta aí. Falta aí, ó. Falta... Falta aí. Falta aí. Falta 40 e 50. 39, 39 inscritos. 39. É. Aí, ganhei a M4, mané. Caralho. Viu aí, off? Off, viu? Caralho, o cara é chato, mané. Tirei o fone e ganhei, mané. Não, essa macumba funciona. O Lucario sabe. O Lucario sabe que essa macumba aí funciona, filho. O cara ganha... É, a Macumbi de tirar o fone é GG Easy, filho. Caraca, mané. Vinicius e CMA, filho. E foi um evento bom, filho. Toda semana. Eu tenho que ganhar arma de evento, mano. Que eu não ganho, não, cara. Na minha conta. Eu posso fazer todos os eventos. Eu não ganho, não. Ó. Vou tirar o fone e vou ganhar uma arma fênix. Olha só. Tomara, tomara. E ainda vai quebrar esse fone, mané. E ainda vai quebrar esse fone. E ainda vai quebrar Me. Caralho, ganhou o M4, mano. Porra, mas eu queria que eu mais tu ganhou o M4, caralho. Melhor forma, filho. Tá bom, mano. Vai ganhar mais aí, por favor, mano. Vai pro reto. Caralho. Matheus, para de flode. Manda a porra da conta. Mas o que é? Ah, cara. Então só quinta-feira, filho. Quinta-feira tu volta aqui. Se tiver paciência, é pra deixar as caixas. Caralho, ganhei o M4, Lucário. Ganhou, porra. Eu botei cinco caixas no automático e fui beber uma água. Caralho, então tu sarneou, mano. Tu vai ganhar aqui agora que eu tô cofiado. Calma aí. Aí, Michel, ganhou a nossa M4, cara. A gente tá precisando dela. Comendo um... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, se eu ganho isso, eu não boto no baú não, mané. Na moral mesmo, boto no baú não. Não boto no baú, filho. PH. É ruim normal, com estado assim, cara. Caralho, não. Deus me livre, cara. É a pior arma do jogo aí. Ela é bonita, hein, PH. Aí, já dá pra pelar na rank. Rapaziada, precisando de um ZP rápido e seguro, passa lá no meu mano Onix lá, crédito pra Steam, tudo e qualquer tipo de jogo, Zula, League of Legend, Crossfire. Passa lá o contato dele na descrição e fala que veio pelo Nunes. Valeu, família. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.